A Operação Goiás Alerta e Solidário integra várias secretarias do Estado. O lançamento aconteceu no quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros. O objetivo principal é garantir a segurança das famílias que moram em áreas de risco. O que a gente percebeu? O Nordeste Goiano sofre mais com a seca e sofre mais com as chuvas. Os últimos, Cavalcante, Alto Paraíso, tem vindo e mostrando isso para nós, o sofrimento que eles têm tido lá, tanto com a seca quanto com chuvas. Então a gente criou postos avançados para aquela região. Dentro desse período, os corpos de bombeiros permanecem o tempo todo ali junto com a população. De 2022 para 2023, houve uma redução de 24 para oito municípios que decretaram situação de emergência justamente por causa do trabalho de antecipação de problemas. A Defesa Civil vai fazer o mapeamento das áreas de risco em parceria com as prefeituras de cada município goiano, identificando as famílias que vivem nas regiões onde podem acontecer desastres. Nossos regionais já estão em levantamento, já em fase de conclusão de todas as áreas de risco no estado de Goiás como um todo, exatamente para saber a quantidade de pessoas e a quantidade de áreas de risco que essas pessoas estão. E exatamente para que a gente possa dar uma assistência até mesmo antes das chuvas acontecerem. E se acontecer algo, nossas equipes já sabem exatamente até quem está nesses locais. O bombeiro tinha duas operações muito transparentes, muito tradicionais, que é o enchente de alegamentos no período de chuva e o cerrado vivo no período de seca. E agora, com essa novo normal que nós estamos vivenciando, que são chuvas muito fortes e secas prolongadas e intensas, nós tivemos que realmente nos preparar. Com essa antecipação, o governo do estado de Goiás está chegando a casa de 28 milhões de investimento em três anos. A corporação recebeu também 32 novas viaturas que foram adquiridas pelo Fundo de Proteção Social do estado de Goiás. O investimento foi de pouco mais de 10 milhões de reais. Essas viaturas serão usadas agora na Operação Tempestade e, em seguida, em outras ocorrências. No ano passado, 40 mil donativos foram entregues a famílias mais necessitadas. Neste ano, essas famílias também serão amparadas. Quando você fala em famílias vulneráveis, é claro que essas são as que sempre sofrem mais. E, para isso, nós criamos o Goiás Social, que é esse gabinete que trabalha junto com todas as secretarias para ajudar essas pessoas. E é assim na Operação Goiás Aleto Solidário.